Música Vamos ver o Max que vai pro Youtube Música 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 É louca mesmo! Vai nascer, pô! Vai acer, pô! Vai dar sete urnas irá! Abre o techo celular ali! Abre o techo celular! Abre o techo celular, pô! Abre o techo celular! Tchau! Bota o pato lá aqui atrás, ó! Tá voltando na festa! Tá voltando na festa, eu já tava soco no teto solar com alguém! Bota o pato solar! E a mãe tá me esperando em casa! Tchau! Não viram esse baixo, essa malícia aqui! Ah, não vou ver! Faltando o casco lá! Faltando o casco lá! Faltando o casco! 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 Tem mais ele pra pegar? O jogo? Vai na cura! O jogo, amigo! Faltando o casco! Faltando o casco! Chama a lama também! O jogo! O jogo, dá-me vida! O jogo, dá-me vida! Dá-me vida! Esse é o jogo que falava É inédito isso aí, é inédito É inédito É inédito É inédito É inédito É inédito O vídeo que nasceu na área incoventível O que eles estão fazendo aqui? Vai pro Youtube É inédito 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 Obrigado.